Ontem aconteceu uma coisa super chata aqui no hotel onde a gente está E que acabou dando uma estragada no clima de pais que estavam no hotel Ontem quando a gente voltou do passeio O meu fone de ouvido que eu tinha deixado em cima do criado mudo Ele não estava mais A gente tinha especificamente pedido para não limpar o quarto Porque quando a gente mergulha fica uma bagunça Com as coisas jogadas, tem coisas secando Então a gente sempre pede para não limpar o quarto Aí mesmo assim alguém entrou e limpou o quarto Aí a gente reclamou, falou que meu fone tinha sumido e tal Aí hoje de manhã a gente voltou a falar Então sumiu o fone Aí a mulher mandou a faxineira que veio limpar o quarto procurar Foi uma situação super chata, foi uma coisa super desagradável Além do fone ter sumido, a mulher meio que deu uma humilhada na faxineira Foi super chato Minha intenção não era humilhar ninguém Eu só queria meu fone de volta Porque o Ian pegou meu fone literalmente Porque o fone não desapareceu O fone estava no criado mudo Quando eu voltei ele não estava mais Então eu estou sem poder gravar Eu vou ter que parar de editar os vídeos Porque agora eu não tenho como narrar os vídeos Porque qualquer coisa tem um negócio de vídeo de mergulho e tudo mais Eu preciso ficar narrando Então sem o fone da Apple eu não tenho como narrar os vídeos Porque eu não tenho microfone Então é isso Hoje a gente vai acabar tirando o dia para fazer nada Para praticar o nadismo Porque não tem muito o que fazer Não vai ter mergulho mesmo E o tempo não está muito bom Talvez a gente dê um pulinho na praia Só para de repente alugar uma prancha do sangue Fazer alguma brincadeira Mas não deve ser nada muito longo É, eu vou ter medo Eu vou ter medo Aí você também não vai É, eu vou ter medo Obrigado. Muito obrigado, f v�. Está aqui. Bom? Vamos. Então a gente vai fazer o quê? Vai para o mercado primeiro? É. Você vai comprar o quê? Já sabe? Não, humm. A gente tá indo agora no mercado caminhando uma meia hora porque a mulher falou que era 10 minutos Então a gente tá indo no mercado comprar mais salsicha pra fazer uns cachorro quente que o Tony tá com desejo de comer cachorro quente Né? Não tem sal comum? Tem sal sem sódio, bom sódio aqui cozido Essa parte aqui é um problema Dá vontade de levar tudo Eles tem negócio de gengibre Isso arde, o Leonardo mesmo pode levar pra mastigar Esse complexo todo aqui atrás é o complexo da Unesco Unesco Que é o... Virou o Unesco já Que é a escola de mergulho que é considerada 5 estrelas pela PAD A gente vai fazer os mergulhos dos próximos 4 dias? 3 dias 3 dias Então a gente vai ter os 3 dias de mergulho E eles também tem a experiência do golfinho livre aqui Que provavelmente vai fazer também Sem dúvida pra mim parece a maior escola de mergulho que eu já vi E bem estruturada, né? Vamos ver como é que vai ser o atendimento amanhã Como é que vão acontecer as coisas É, tem que ser capaz de realmente fazer um treinamento satisfatório, né? Essas janelinhas aqui são pra piscina E aí E aí Que gofim Fiquei horrível Fiquei horrível Fiquei horrível Olha aí Essa viagem não tá sendo muito sortuda pra gente Primeiro que o meu iPhone que eu comprei lá em Miami Eu tava sentindo que ele tava saindo com um zumbido nos vídeos E eu comecei a perceber que isso era uma coisa recorrente Não era do ambiente E descobri que isso era um problema do próprio iPhone Então eu vou ter que chegar no Brasil E ir na loja da Apple pra tentar resolver isso Não sei se eles vão me dar um iPhone novo O que que vai acontecer Mas o iPhone que eu comprei Eu não vou poder continuar usando ele pra gravar Com os vídeos como eu tava gravando Porque o som tava ficando bem prejudicado E hoje também o tempo não ficou muito bom A gente acordou de manhã Vi uma ventania A gente tentou ligar pro lugar de mergulho Ninguém atendeu E a gente acabou não indo mergulhar O barco saiu pra fazer mergulho Mas a gente achou que não ia sair Por causa da experiência de resumo E a gente meio que ficou sem fazer nada o dia todo Agora a gente tá aqui passeando numa prainha Que tem aqui E vamos voltar pra casa e fazer nada de novo E amanhã talvez a gente mergulhe A tola tava ai?